Moto Center Everest, sempre na frente, olha, você que sonha em ter sua moto, moto é liberdade, moto é curtição, eu adoro, eu sou motoqueiro, não pego trânsito, nunca, não pego mesmo, não gosto, eu adoro pegar minha moto, sair, chego na frente de todo mundo, e olha, gente, oportunidade boa de você ter sua Honda, e Honda, você sabe que é marca, que é pra durar a vida toda, é um mega motorzão, né, tudo certinho, financiadinho, legal, tô falando de Moto Center Everest, já muito tempo aqui, fala um pouquinho. Vamos lá, você viu, ele já falou quase tudo que eu tinha pra falar, só falta você correr pra cá, olha, eu tenho todos os modelos pra você, a pronta entrega, linha 2013, CB300, já com injeção eletrônica e flex, vem conferir, tenho ótimas oportunidades, preço, o plano que cabe no seu bolso, corre pra cá, meu endereço, Avenida Guarulhos 2067, meu telefone, guarda bem, 2414-3500, 2414-3500, corre pra você sair de moto daqui ainda antes da Páscoa. E olha, você vai curtir tanto, você vai adorar tanto andar de moto, olha, o nome certo é Moto Center Everest, vem pra cá. Vem pra cá.